fala aí pessoal tudo bem seja todos muito bem vindo no canal para quem não me conhece meu nome é que se você clicou nesse vídeo justamente porque tem um produto seu que está retido na alfândega você pagou a taxa e seu produto ainda não foi liberado e você tá aqui para poder conseguir entender e saber como que faz para poder liberar o seu produto é no vídeo de hoje que eu vou mostrar para vocês aqui como que eu fiz e deu certo e com certeza vai conseguir te ajudar também meus amigos tô aqui na tela do meu computador e eu vou mostrar para vocês aqui eu como que eu fiz para poder liberar o produto o mesmo problema que vocês estão tendo eu tive também eu vou deixar aqui do ladinho aqui um print do rastreamento do meu produto que eu havia comprado eu comprei o produto no começo de setembro dia 6 do 9 o produto foi postado lá na China chegou no Brasil no dia 9 do 9 e foi encaminhado para fiscalização aduaneira e depois o produto ficou aguardando o pagamento quando eu comprei ainda não existe a remessa conforme então o produto lá passou para aquela fiscalização e foi tributado eu fui realizei o pagamento pagamento foi confirmado no dia 21 do 9 aí começou a dor de cabeça ficou parado do dia 21 do 9 até o dia 18 do 10 só depois do dia 18 do 10 que o produto foi liberado para poder fazer entrega na minha residência mas por que que só foi liberado no dia 18 vou mostrar para vocês aqui agora você vai vir aqui ó no site dos Correios né vai abrir a página aqui da Google você vai colocar aqui o Correios reclamação aí tem que a primeira opção fale conosco você vai clicar nele lá lá embaixo vai aparecer a opção que a reclamação solicitação de ressarcimento de objeto postal aí você vai vir na última opção aqui embaixo que o objeto postado internacional aí vai aparecer para você aqui ó é para você selecionar a opção no caso só vai ter só a reclamação então você vai clicar em reclamação você vai aqui na parte de atendimento e vai colocar que objeto postado no exterior com o Brasil né que você importou um produto você clica aqui e que aceita os termos e logo abaixo já vai aparecer para você que a opção para você é qual deseja informar o código de objeto vou colocar aqui individualmente né porque não foi um lote que eu comprei foi individual aqui o código de rastreio você vai colocar o código do seu produto que tá com essa demora para fazer a liberação no meu caso aqui é esse produto que eu que eu tive esse problema então vamos colocar ele aqui só para poder mostrar para vocês aqui como que eu fiz então aqui é nl beleza aí ele já vai abrir outras opções aqui é aqui a parte do reclamante a destinatário que é você que tá reclamando aqui os dados do remetente como você não sabe né se caso você não saiba né o nome do remetente eu coloquei que eu não sei o nome né então eu coloquei não sei o nome é porque eu não sei o nome da pessoa né que enviou o país de origem eu coloquei aqui china que veio da china vamos achar aqui china e o nome do destinatário né que no caso sou eu né então eu coloquei aqui cleiton aí que você coloca aqui o seu cpf né vou colocar aqui mas vou deixar tudo oculto aqui tá aí vai aparecer a parte do cpf você coloca o seu cpf também e aí vai aparecer todos os campos aqui embaixo para você preencher aqui com todos os seus dados depois que você preencheu todos os campos aqui com seus dados que isso é importante porque através do código de rastreio eles vão identificar o seu produto que tá parado lá vão conferir se o endereço para entrega confere com que você está descrevendo aqui aí automaticamente quando você coloca o código de rastreio ele já vai aparecer a data da postagem se consegue identificar no sistema deles quando o produto foi postado aí na parte de baixo aqui o tipo de solicitação packet standard né porque foi a forma que que eles enviaram né o método de envio lá da china foi esse então é essa opção que você tem que selecionar e o motivo da reclamação você vai vir na opção aqui de baixo e o que eu coloquei foi que objeto remessa objeto não entregue né então porque eu paguei a taxa e o objeto não foi entregue então coloquei que o objeto não foi entregue aí ó aqui já apareceu que o objeto foi entregue no dia 24 do 10 né porque o produto já foi entregue para mim mas essa mensagem não irá para aparecer para você porque o seu produto ainda vai estar retido na aduaneira tá como o meu já foi entregue aqui então essa mensagem apareceu para mim mas aí você vai e descreve aqui embaixo que o que que tem dentro da embalagem no meu caso aqui era cartão de memória e era uma luva não vou andar de moto que o meu tava rasgado aí eu fui coloquei aqui aqui são x cartões de memória e x quantidade de luvas aí eu coloquei a que eu comprei o produto no dia tal né que eu realizei o pagamento até hoje o produto ficou retido que eles não liberaram nem nada disso você coloca tudo descrito bonitinho aqui embaixo clica aqui que não é robô e você envia o produto então você fazendo dessa forma você vai abrir uma reclamação lá nos correios para eles por poder identificar o seu produto que tá pago só que ainda eles ainda não liberaram para conseguir liberar mais rapidamente e foi o que eu fiz então o produto ficou retido lá até o dia 16 né vou deixar do ladinho para vocês aqui o dia que eu fiz essa reclamação então no dia 16 do 10 eu fiz a reclamação dessa mesma forma como eu sei para vocês dois dias depois chegou um outro e-mail para mim falando que o o objeto tinha sido tributado já havia pago só que ainda não tinha liberado devido a grande demanda de produtos tributados no dia 18 mesmo apareceu para mim atualização aqui do rastreamento do produto que o produto tava sendo encaminhado para minha residência galera vocês acreditam nisso acredito eu que se eu não tivesse feito essa reclamação aqui nos correios é bem provável que meu produto esteja até hoje agarrado e lá esperando liberação então como vocês viram aqui é dessa forma que eu fiz essa solicitação essa reclamação para identificar que meu produto já tinha sido pago e que tava faltando só eles liberarem então como vocês viram aqui na prática foi dessa forma que eu fiz e se eu consegui ajudar vocês aqui a entender como que faz esse processo aqui de reclamação para o seu produto ser liberado e vocês se vocês gostaram desse conteúdo já se inscreva no canal é meus amigos já dá aquela moralzão nem se inscreve aí já deixa aquele super like e deixa aqui embaixo os seus comentários se você acabou de realizar esse procedimento e aí liberar o seu produto volta aqui comenta comigo aqui se isso aqui que eu te ajudei você conseguiu aí fazer com que alfândega liberasse o seu equipamento beleza tem isso aí meus amigos espero ter ajudado vocês né foi um vídeo assim bem rapidinho aqui é papum pai bola para poder mostrar para vocês mesmo sem enrolação sem nada então é isso aí meus amigos forte abraço e com deus e até a próxima se deus quiser falou